Quer um golinho de uma chazinha? Experimenta. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Não, vai com fé, Fátima. Vai com fé, é gostoso. Ajuda a emagrecer. Oba. Agora me dá, né? Ajuda a emagrecer, me dá. Gostosinho, não é? Bom, o que que é? Minha querida, esse aqui é de frutas vermelhas, mas tem uma pitadinha aqui de gengibre, de levinho, pra acelerar o metabolismo. Não, é gostoso. A Lidy que faz pra mim todo dia. Aliás, Lidy, vem cá. Vem aqui, porque a gente tem que agradecer e reconhecer as pessoas que, né, que fazem bem pra gente, que nos tratam bem. Vocês não tem noção o que que a Lidy fez hoje pra mim. Esgarra eu aqui, Lidy. Eu gosto muito da Lidy. A Lidy fez um almoço pra mim, sei lá, eu pedi. Ela falou assim, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar, gente, ó. A Lidy fez isso aqui pra mim. Lúcia tá com foco que, nossa, Lidy, hoje eu não almocei. Então, Lúcia, você quer que eu faça, preparo o apreger pra você? Aqui, antes do programa começar. Eu falei, opa, demorou. Olha o que que ela fez. Aqui é isso, gente? Isso é um... Aqui embaixo, ó, tem um omelete delicioso. E aqui em cima é um barquinho de queijo com saladinha. Ah, fala a verdade. Adorei. Obrigada por cuidar de mim. Viu, Fátima? Muito bom. Sei que, Finei, que fechou. É verdade. Mas vamos, Fátima, vamos ensinar aqui, pessoal, como é que faz o escondidinho. Vamos lá? Vamos. Vamos repetir tudo? Vamos repetir tudo. Pra você que não anotou, tá bom? Vai, Fátima. Bota aí. Um quilo de mandioquinha. Aham. Sal, uma colherinha de sobremesa. A mandioca você cozinhou na água ou no vapor? Na água. Tá. Já descascadinha, cozinha. Tá. Amassa. Aí o sal, colocar pouquinho, porque nós vamos colocar o queijo ralado. Ah, entendi. E ele já é salgado. Né, então. Uhum. A margarina também. Tem pouquinho? É uma colher de margarina e também já tem sal. Então a gente tem que ir pouquinho aqui. Ok. Aí nós vamos colocar o creme de leite pra... Vamos misturar tudo aqui? Misturar tudo aqui. Então, manda bala. Vamos lá. Aqui não tem segredo, não. Depois que... O sal grudou ali. Não tem, não. O sal grudou ali. O sal, não quer ir? Vai. Aí aqui a margarina. Aqui não tem segredo. Aqui são 50 gramas. Um pacotinho, né? É um pacotinho de 50 gramas. Fala. E aqui a gente vai ter meia caixinha... De creme de leite. De creme de leite. Simples. Simples. De tudo. Tudo. Não tem segredo. Vamos misturar. O mais difícil é você descascar o mandioca. Não. Vou te falar o que foi difícil aqui. O quê? Foi encontrar o mandioquinha. Sério? Por quê, Fátima? Está em falta no mercado. Ixi, gente. O que aconteceu com os produtores de mandioca? O preço caiu, o pessoal não está ficando. Onde é que você encontrou então? Você fuçou todos os lugares. Fui, foi encontrar lá no... Pode falar? Não. Ah, eu acho que eu posso. Será? Você foi no Mufato? Eu fui no Mufato. Ah, então vai. Fui encontrar... Mufato tem tudo sempre, gente. Fui encontrar lá no... E agora? Qual Mufato você encontrou? Lá na... Saú e o Quint. É? Opa! Achei no Mufato da Saú, mas foi... Eu procurei nos mercadinhos perto da minha casa, não tinha. Falei, meu Deus, eu passei a receita e agora? Como é que faz? Sem abafata. Opa, Fátima. E depois disso, o que você vai fazer? Aqui, cozinhou, misturou. Colocou... Aí, aqui... Os temperos todos. Os temperos todos, tá? Já parte pro frango? Aqui, vamos partir pra... Pra confecção. Pra confecção. Pra confecção, porque ele vai pro forno. Depois de pronto. Ai, música boa. Aqui, ó. A gente vai fazer uma camada aqui. Uma caminha. Uma caminha. Fazer uma caminha e ir pro frango. Porque tem que ficar escondidinho. Tem que ficar escondidinho. Enquanto você faz a caminha, deixa eu dar um recado à migra? Eu não. Não? Não. Será que é gafo eu botar a Fátima pra dançar? Olha, é. Então vem, Marlo, vamos dançar. É, porque eu sou totalmente sem noção. Vem, Marlo. O Marlo já foge. O que você vai fazer agora, Fátima? Aqui com o... Colocar o requeijão aqui no frango. O frango, então, já tá desfiado, cozido, temperado a gosto. A gosto. A gosto. Coloca o requeijão. Coloca o requeijão pra não ficar aquele escondidinho seco. Seco. Bem isso mesmo, né? Quem não gostar de requeijão, pode colocar creme de leite. Tá. Que também dá uma cremosidade. Então você só mistura o requeijão naquele frango. Ah, então eu já sei, Fátima. Você me deu uma ideia, mas eu acho que você já pensou nisso também. Às vezes a gente faz muito frango desfiado e sobra. Não é? O frango assado. O frango assado, esse aqui é ele. Pronto. Sobrou o franguinho do domingo lá, que assou. Então, mãe. Aí, aproveita. Aproveita. Aqui. Você vai escondê-lo? Agora não. Agora vamos esconder. Esconde aqui. Vamos esconder. Não tem segredo, ó. Pronto. Vamos esconder o frango. Escondidinho é gostoso, né, gente? Não é? É gostoso e é fácil, né? Então, qualquer pessoa faz no escondidinho. Tem. Qualquer pessoa faz no escondidinho. Não tem segredo, não. Pode também estar trocando recheio aqui, se não gostar muito de frango. É, coloca uma carne, uma carninha escondidinha. Contigo aí, minha querida. Vai colocando. Ó, eu gosto de um que não é muito saudável, mas fica bem gostoso. De calabresa. Ah, é? Deixa eu tirar pra você. Calabresa trituradinha. Hum, fica bom mesmo. Fica bom. Fica. Coloca uma pimenta. Ah. Agora vamos esconder o frango. Esconde o frango. Vamos esconder. Esconde o frango, aí. Receita fácil, né, pessoal? Fácil. Eu adoro. Tranquila pra fazer. Lilian, você gosta de comer escondidinho? Ela tá traumatizada com escondidinho. Por quê, Lilian? Por quê? Ela responde ou eu respondo? Não, responde você, Fácil. A Lilian tá ali no cantinho. A gente não vai escutar. Ela foi trabalhar comigo no casamento sexta-feira e nós fizemos apenas 400 escondidinho. Ela ficou traumatizada. Lilian, a Fátima te sacaneou. Eu sacaneei. Vocês fizeram 400 desse daqui, pequenininho? Esse daqui, que é o que eu vou comer, né? Ela ficou horrorizada. Você nunca vê mais escondidinho na vida dela tão cedo. Só pra comer, né, Lilian? Pra fazer, não. Olha que bonito. Como é que você finaliza? Eu joguei em cima o... Queijo? Mussarela e vai pro forno? E vai pro forno. Quantos minutos? Até derreter o queijo. Quantos graus? 180. Quanto? 180. Cebola aí, Fátima. Aí dá mais ou menos uns 20 minutos, tá? Não demora não. Olha. 20 minutinhos. Mussarela em cima, né? Coloca uma decoraçãozinha. Eu joguei uma cebolinha e o orégano, que fica bacana também. Pode também, de repente, jogar só um parmesão. Tem muita... A nossa forma pequena, sobre o aqui. Vai aqui. 40 o que, Fifi? 40 o que, Fifi? Só vamos finalizar assim. Pra acabar o programa? Pra acabar o programa? Mentira! Então, deixa eu virar o zanho rapidinho. Delícia! De virar o zanho. Fátima, delícia. A Fifi, Lu, 40. 40 o que, Fifi? Pra acabar o programa, Lu. Acaba logo. Vamos acabar aqui, ó. Acabou. Gente, ó. Um beijo pra vocês. Tudo que você quiser, faça com amor. Te vejo amanhã às duas horas, tá bom? Tchau. Acabou. É um tempo. Que não dança, segura a criança!